O Piauí está mostrando o que eu preciso mostrar. Minha gente é a cajuína aqui no nosso lugar. Ela é feita bem filtrada, sem ter droga misturada, que todo mundo pode usar. Ela é feita só do caju, sem nenhuma mistura. Idoso e criança acusa, não ofende nem abusa, é uma bebida pura. Poeta, eu tenho o quê? Tenho seis anos de poeta. Eu era vaqueiro de gado e agricultor. Agora, eu era um vaqueiro que compreende, sem faltar nada, porque eu cuidava muito bem do gado. Ali era bastante gado, era de muitas tarefas de roça, que eu ponhava minhas 40, 60 caras de arroz, até mais, vendia bastante algodão. Plantava cana, fazia cachaça junto com o meu sopro, vendia a minha parte. E plantava banana, vendia banana. Era assim que eu vivia a vida pesada, a vida toda. Agora, é uma lembrança muito linda, muito gostosa. Me recorda muita coisa. Não tem muito. A minha função era lavador. Era em lavador. Trabalho de roça. Eu era o voedor, porque para a mulher ficar pegando um munho desse voedo, vou ter testado demais. Agora, quem fazia eram as mulheres. Era rústico. Quem me ensinou foram as tias, que meu esposo foi criado por cinco moças velhas, ali numa casinha ali embaixo. Todas as casas faziam caju. Quando você fazia caju, você tem que fazer com amor, com carinho ali, né? Então, aquilo aí você dá tudo aquela essência sua. A minha avó, ela fazia o vinho de caju, ela pegava a vaga do caju e pendurava, deixava vinhar. Mas aí já foi muito atrás. Foi em 32, foi assim. A quantidade de anos que eu faço isso, já tem experiência. Eu, desde pequena, eu via aqui em casa, a minha mãe preparando o suco de caju, cortando com a cola e levava ao fogo para cozinhar. Aí vem, vou, 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 vou. Às vezes quebrava as garrafas todo dia. No Piauí, eu tenho notícia do Piauí todo, de norte a sul. Tem pequenos fabricantes, médios fabricantes e grandes fabricantes que somos nós. Nós somos os maiores fabricantes de caju no Piauí. Porque é uma bebida que está se expandindo para todo lugar, né? O Piauí quer mostrar sua bela produção. É a água do caju levando de norte a sul por sua grande dedicação. Eu casei nova, fui morar em uma fazenda e eu aprendi a fazer todo ano, eu fazia cajuína. Eu fazia 6 mil garrafas, 7 mil garrafas de cajuína por ano. Esse é o meu processo que eu aprendi há 60 anos e nunca pretendo mudar. Aliás, a minha é muito, muito primitiva, muito rústica. Você está vendo aqui, esse negócio aqui é de uma garagem, não sei o que. Eu quero aqui, eu quero aqui, eu não dá para fazer isso. Não quero é ficar sem fazer nada. Olha, agora sim ela está cortando mesmo. Ó, separou o tanino do suco do caju. Cajuína é bem usada em banquete e festa boa, pois quem bebe cajuína não anda de cara para cima falando conversa à toa. Ah, era servido em festa, isso não, mas de sociedade. As outras eu não sei, porque eu não frequentava. Nas visitas, principalmente, que se recebia na sua casa. E era uma bebida também que as famílias usavam na sua casa, nas resfeições, nas invenções. Você dava de presente para levar. Eu estou vendo Rio de Janeiro, não era um lugar levar para lá, até porque nem tinha na reforma. Tinha estudando para Salvador, muita gente se formou em Salvador, né? Há milhão e cento e tantos, novecentos e pouco, né? A cajuína, elas faziam em casa, minha mãe fazia aqui. Era uma coisa artesanal, porque as cajuínas, antigamente, eram muito prendadas. Mudou muito, porque de primeiro existia pobreza, existia escravidão, porque todo mundo, o pobre era, foi do lado do pé dos ricos, só fazia o que os patroquiam. Todo mundo tinha, era morador do sul. A mamãe tinha aqui, permanentemente, duas, três costeiras. Fazia os enxovais da gente. Quando eu fui para o colégio, o enxovar era todo de ponta para eles. Com dias de manhã, o rumo de morador, todo mundo tinha o plástico, ficava aberto, aberto, todo morador. Não tinha o menino, o rapaz, a moça, o velho. Tinha que ir, todo dia. E quando chegava o negócio na eleição, só votava onde eles mandavam. Se votassem quanto, já parrou. Para homenagear, vamos servir uma cajuína numa taça de cristal, uma taça frutti, própria para tomar champanhe, porque a cajuína representa o champanhe daquilo que é a linda. A cajuína começou com um aproveitamento de pés de caju que já existiam, se plantava pouco. Aprendi com minha tia. Minha tia tinha alguns pés de caju numa propriedade chamada Santa Paz, que fica em direção do Campo Maior. E de modo que ela fazia a cajuína. E eu aprendi. Depois que casei com ela, ela aprendeu através de mim, e minha tia já aprendeu através da sogra dela que fazia, mas sempre aproveitando o pezinho de caju. Fazia até só com a mão. Pegava o caju, rasgava, esprembia com a mão e o suco. Fazia cajuína. Depois partia com o moinho, vinha para cá, né? Vinha com o moinho, aquele moinhozinho de café, sabe aquele moinhozinho? A manual, bota um caju, mora, bota um caju, mora. Outro já, digamos assim, eletrificar o moinho. Mesmo moinho, eletrificado. Nós já estamos num grau, não o ideal, mas melhor, porque é um liquidificador mecânico. Aí você tem que tirar o sólido do líquido. Aí achamos melhor a rede de mandioca, aquela de mandioca. Eu fazia as redes, antigamente, era a rede aberta. Aí quando a gente aprende, aquele, muitos anos atrás, pegava, armava aquela rede, pegava três redinhas, pequenininhas, um trabalho danado. Colocava uma embaixo da outra. Pronto. Mudou da rede aberta para a rede funil. Muito bom. Aí mandava fazer aquele funil grande, bota três baldes d'água no funil. Gente, que chegava às onze horas da noite, doze horas, não tinha acabado de filtrar. Filtragem da cajuína, que é o que empaia a cajuína e a filtragem. Se tivesse assim um método, a cajuína limpou da cristalina e passava. Mas isso aí, ainda não sei ainda. Quer dizer, que o tempo que vai passando, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai também procurando as coisas mais passas para a gente. Que destina, pois quando tu me deixas rosa pequenina, me queres um homem lindo e que se acaso assina, do menino feliz não se nos ilumina. Tão pouco turma se a lágrima nordestina, apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos no cinta carretina, a cajuína cristalina interesina, resistirmos a que será que se destina, deixa rosa pequenina. Profissional, professor de açacarca. O cara moeia 200 litros de cajuína no braço, ali tem um cara que faz, ele é bem maguinho, ele tem mais coragem que eu, porque eu não tenho coragem de fazer aquilo não. Mil litros de cajuína mochando no braço, no moinho. Não tenho coragem de fazer aquilo não. O segredo da cajuína está na cortação. Tem que saber cortar, se não cortar nem passa ali no saco. despejo ali e vai trocando. Quando você chegar no dia já estava trocando, a gente vai lavar aquelas vasilhas, não dá para botar, e não pode mais tristar no saco. e não dá para botar. Vamos, irmãs, e únicas. Quando nossos esposos começaram a dizer que cajuína era bom, começaram a plantar, pede caju, plantando os quintais. Esse negócio de a gente empregar a gente, isso é na época do caju. Na época do caju faz isso, porque ninguém faz cajuína sozinho. É muita gente trabalhando. E esse povo também fica satisfeito com isso. Às vezes não tem um ganha-pão aqui, para lá, só tem lá em cima da serra, na roça. Mas quando eles têm a oportunidade de trabalhar assim em casa, todos querem trabalhar, porque é mais fácil, é mais confortável, porque almoça, janta, toma café, toma cajuína, e eles gostam disso. O Amarante também mostra para a sociedade ver a belíssima cajuína limpa pura cristalina, sem produto de ofender. Eu com 72 anos de idade, porque eu vim fazer uma história. Quando eu fiz um, aí achei bom, porque eu ia fazer mais outro. Fiz um, fiz outro, fiz um, fiz outro. Eu tenho uns 50 caderninhos por aí, assim. É história de roça, é de vaqueiro, é de cachorro, de jumento. Essas coisas que eu vi e vivi no cotidiano da vida. Veja lá que vem de longe Amarante produzindo esta gigante bebida pelo povo preferido, trabalhando e conseguindo. Aqui é muito conhecida a cajuína, porque faz muito tempo a cajuína. E eu, para mim, não estou com uns 30 anos, nem que faço cajuína. E o processo artesanal mesmo, com o saquinho pendurado, eu tenho 30, 40 garrafas por dia, 50, quando muito. E aqui eu posso produzir até 30, 300 garrafinhas dessas por dia, e o meu já é um, assim, mais avançado, né? Eu fiz essa grade aqui, que essa é a terceira, né? Essa é a terceira. Hoje eu coloco toda a cauda do caju ali em cima, com a creche pitada, e vou aparando chá na garrafa, né? É um processo bem mais simplificado. E dali, então, vai partir tampar, com a tampa metálica, ou então a tampa plástica, entre as juntadoras, né? E quando sai lá do banho-maria, a diferença de tonalidade, né? Mais escura da fila. Acho que sim, é tradicional. As grandes peitores de cajuína morreram, são os que eram Thelmin, Dona Benedita Nunes, né? E outras senhoras que faziam. Inclusive, o coronel José, Gil Nunes, era o pai do historiador Odilon Nunes, né? Pai da Dona Benedita Nunes, depois passou para a sua sobrinha, Gil Nunes, Afonseca Nunes e várias outras, né? Senhoras que conversaram, né? Inclusive, moradoras desta avenida, né? De Barra Comaral, que eram vizinhas, né? Muitas amigas, né? Se a gente arranjar com que produtos de cajuína? Muitas, você tem dinheiro muito. É um dinheiro, eu digo dinheiro muito para a pobre. Porque se você fizer cinco mil garrafas, já dá uma renda boa, né? Aí eu comprei um moinhozinho aqui para melhorar, né? Aí eu digo, rapaz, eu vou fazer uma montagem, eu compro o motor separado e eu vou fazer uma adaptação lá em cima de uma talba, né? O problema fosse só para moer agora, eu estava um pouco sossegado, né? Aí, meus amigos, o dinheiro é... a gente já quer fazer o menos uma parte, depois vai fazendo as outras aí devagar. Essa está na condição. A cajuína, né, ela é antiga aqui. Ela é muito antiga aqui. Mas eu pouco me encontrava com cajuína, porque eu não tinha... não tinha esse convém assim com o pouco de fazer cajuína. No ano passado, aí, eles eram chamados de ricos, né? Agora, depois que eu pratei o caju, sim. Aí eu tomei essa iniciativa. Aqui é P.A. São Benedito. Mas o nome do nosso sítio é Mernet Sítio Viva a Vida. Nós estamos fazendo cajuína até o terceiro ano. No primeiro ano, foi só um trabalho experimental, de capacitação, juntamente com a parceria do SEBRAE, da EMATER. E agora a gente está no segundo ano começando a fazer, a trabalhar o produto da cajuína. Com a abertura da luta dos movimentos no campo da reforma agrária, aí deram-se a oportunidade de se tornar empreendedor. Pois nós aqui, se não fosse a reforma agrária, não tinha esse empreendimento. Eu ouvi a minha mãe dizer, e não tem gente falar que a roda grande ia correr dentro da pequena. Eu ficava imaginando, eu calculo como é que uma roda grande ficou. Entrou, não tem mais ninguém maior que o outro. Todo mundo é igual. A roda entrou assim. Quando eu cheguei aqui em Agua Branca, Agua Branca era distamanzinha. Um dia eu fui a pioneira, mas eu fui quem primeiro fez grande quantidade de cajuína. E cheguei a fazer muita cajuína, cheguei a fazer mais de 10 mil carros de cajuína. E eu e Madalena, Marinha, fomos os primeiros que trabalhavam na luta. Minha casa é nossa. Minha mãe e eu moro aqui com ela. A gente trabalha juntas. Ela é minha filhada. A gente é sobrinha, minha filhada. A cajuína a gente faz juntas. A cajuína que estou habituada em fazer a cajuína todos os anos, que pra mim é uma terapia ótima. Eu gosto de fazer cajuína, porque ela dá trabalho. A cajuína é como se tivesse uma carinhada de mandioca. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer cajuína de mandioca. Sabe que a cajuína não é pra todo mundo, não. Sabe? Ou faz cajuína bem feita, ou não faz cajuína porque não tem comércio pra cajuína mal feita. Não é que ela tomou uma cajuína de ferência, porque aqui não era da Neurol, não. Às vezes de pessoa pra pessoa muda o padrão. Meu esposo plantou o cajual. E era uma vez por ano e fica quantos anos a gente não vem usando aquele cajual. É difícil desaparecer essa cajuína assim, de forma artesanal, no fundo de quintal. Então a fabricação de cajuína só anda até quando existir garrafas vazias. Ele disse assim, Eu vou cantar uma música que eu fiz da cajuína, oferecida à minha avó, Tia Cota. Eu ando desde setembro pra pular as quintal leias. É ferroada de abelha para pegar o caju da pele amarela e da pele vermelha. Sou um pobre trabalhador Trabalhador de Teresina Sou um pobre trabalhador Sou um vendedor de cajuína A cajuína Tá boa Da massa Tá boa Da massa 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 Legenda Adriana Zanotto